Música nova, música nova Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, me joga na cara que eu nunca presto Até tento, vou ser trouxa Mas o problema é que se sente Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olha safado que chama E uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olha safado que chama E uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, me joga na cara que eu nunca presto Até tento, vou ser trouxa Mas o problema é que se sente Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olha safado que chama E uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olha safado que chama E uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Vai passar um dia Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Ainda não me chame de meu beijo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o aprendido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu beijo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o aprendido carinhoso é mais difícil de esquecer Oh, pirata cedês A rocha, meu irmão Espaço, prêmio! Boa, velha! E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Mas eu preciso que você Canta do Mar do Jeru, vem! Ainda não me chame de meu beijo Vem, 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 vem Porque era assim que ela me chamava Ainda não me chame de meu beijo Ainda não me chame de meu beijo Eu vou passar minha felicidade por seu nome Nome, 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 nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Você sabe que eu nunca fui te me desculpar Sou orgulhoso, mas por esse amor eu provito mudar Se as ervas são verdades Eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo Eu prometi Eu prometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto que fiz em meu Assuma a culpa E se eu errar Cumpra a sentença que você declarar Se eu me juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome Só some com meu nome e com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Meu nome e com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Bora É o setemoral.com Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto que fiz em meu Se eu errar Se eu errar Com a sentença que você declarar Deixa o boy Chame o juiz Chame o juiz Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Música Lábis cor de mel Lábis cor de mel Lábis cor de mel é o nome da música Viu? Chame Música Sucesso pra quem ama demais Bora tomar o dinheiro, bora meu Sergipe Como o seu amor, eu escrevi uma mensagem do banheiro Esse boato que te deu é verdade Falar escrito toda a minha confissão Leio tua atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhante, não é pesadelo Mas se olha agora, leio o texto inteiro Ela tem sua boca, tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxergar Se eu ver se desconsiva, ela tem o do mesmo Amor de trair com a moça no espelho Porque eu só te jogaria se fosse por vocês mesmo Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem do banheiro Esse boato que te trai é verdade Tá lá escrito toda a minha confissão Leio tua atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Deixa, boy, deixa! Eu sou louco pirado no sorriso dela Você não tá sonhando Leio seu de moral.com Também não é pesadelo Se eu te conheço bem agora Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te tocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te tocaria se fosse por você mesmo E virar pra ceder A estourada, boy! Bora! Bora! Ela tentou Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde é, amor Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu e pra te explicar A distância do quase É tipo de volta Pra que até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Rocha É um minho e outra dele Se Deus fez outra de você Te Acordou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Você disse quase, só quase, entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta Da onde gente, da onde gente Vem, 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 vem E Deus é exaltante você Ele não vai deixar descer Não vai, não vai, não vai LeoCDMoral.com E amiga Cleia, pelo abraço, bora RD Se Deus é exaltante você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus é exaltante você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um homem e outra dele Chame, bora, 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 bora E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai quando era sua amiga louca Quem diz que o bom da vida Quem diz que o bom da vida é ser sem ter Quem diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Me beijar nos patos e com beijos Com beijos que não tem rosto de beijos E aí lembrou de mim E aí lembrou de mim não ter vestido E aí lembrou de mim não ter vestido Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou de minha coberta Saber se é o que perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é o que perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Me diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Me beijaram os patos e com beijos Com beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de mim não ter vestido Canta do Marcelo Vem, 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 vem Feijou a boca errada Pessoa por que errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou de minha coberta Saber se é o que perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é o que perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Só porque virou sua ex Que tanto faz e tanto fez Você era apaixonada E olha que não tem um peixe Você não sabe o que é o amor Quando quis ela serviu Ela é uma mulher filhão Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você, vem Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e salmão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e salmão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Joga, bora Jogari, boa, amor Bora coutinho, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Abra, bora, bora Só porque virou sua ex Que tanto faz e tanto fez Você era apaixonado e olha que não tem o bem Você não sabe o meu amor, quando quis ela serviu Ela é mulher fiel, ela nunca se traiu Se alguém aqui não presta, canta do Mar do Geru Rapariga não Lava sua boca com água e sabão Se ela deixou você é porque mudava o mais certo, né? Agora rapariga, velho, que palavra mais pesada? Rapariga não É inadimisível Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Joga a bola, joga a bola! Vai ficar olhando, vai levar essa joia na sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem te escuta tanto cara Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Porque essa chance passa Corre cê não, ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim Outra dessa cê não acha Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Vai levar? Bora! A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui segurar Me deu vontade de saber como ela Essa foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu tô um golo e choro Eu tô um golo e choro Minha vida parou Brincadeira andou E aí eu tô um golo e choro E aí o Rupertende e seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desligando Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor É a mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui segurar Eu sou um golo e choro Me deu vontade de saber como ela Agora falta o seu olho Eu tô um golo e choro Eu tô um golo e choro Minha vida parou Brincadeira andou E aí eu vou beber de seu João Deixa a voz, deixa a voz, deixa Ai que saudade do caramba Desliga logo esse wi-fi Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Chama boy Perdi o seu amor e só agora percebi Léo C.T. Moral Eu era o cara mais feliz do mundo e não sabia Meu coração reclama sem você Se eu pudesse voltar no tempo eu voltaria Sei mais se te mereço Mas eu quero te perder O inconsequente eu reconheço Que eu não sou mesmo sem você O teu sorriso me faz mal Eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você Se você quiser que vai voltar Vem! Serei seu namorado, seu amigo, confitei Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos que você não me esqueceu Acredite, eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar E se eu tiver feliz Eu sei que o seu amor Sou eu sorriso Sucesso, Ivan Christian! Aquele abraço, o céu, o Maipira Agora é viajão do Dantas Ravalocedes.com.br Você vai se te mereço Mas eu quero te perder Joga aqui Joga aqui Joga aqui, moleque O teu sorriso me faz mal Eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você Se você quiser A rocha ali cantando Vem do mar do Geru Jerei seu namorado, seu amigo, confitei Nossa relação agora vai Dessolvendo nos seus olhos que você Acredite, eu mudei Não deixe eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor Sou eu Terei seu namorado, seu amigo, confitei Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos que você Não me esqueceu Acredite, eu me deixo Não me deixe de não dar Eu te amo de verdade Chama, boy Eu quero um gofoda, velho Incesso do lanche lisado Virar da CD Todo início é um cinturão Um cinturão Você é diferente Na sobreterência Você é igual a todos os outros amores Que passarão por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem da arma, mas não vou chorar E se você não é, nunca vai te amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Showboy! O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem da água, mas não vou chorar E se você não é, eu sou capaz Deixa o povo frio da voz Eu quero um amor Do tipo que rasga a roupa Rocha Gracia Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São 4 da manhã e o meu desejo é te ligar Dá uma chance, não podemos dar se eliminar Nossa história de amor tem que continuar Pra ver se há o discurso de quando acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta, virei foto de uma vez Na quinta me fez chorar Não deu pra segurar Não deu pra segurar Depois da sexta, não consigo mais lembrar Das dores, 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 da solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra controlar Bebi demais, essa maldade me faz lembrar De nós dois Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Eu fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São 4 da manhã e o meu desejo é te ligar Dá uma chance, não podemos dar se eliminar Nossa história de amor tem que continuar Pra ver se há o discurso de quando acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta, virei foto de uma vez Na quinta me fez chorar Não deu pra segurar Não deu pra segurar Um das dores Um das dores, ouvi na sua solidão Um do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra segurar Bebi demais, essa maldade me faz lembrar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta, virei foto de uma vez Na quinta me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta, não consigo mais lembrar Quando as dores, ouvi na sua solidão No rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra controlar Bebi demais, essa maldade me faz lembrar De nós dois De nós dois Dez segundos, velho, desespero Perdão, mas eu vou embora Não dá mais, já acabou Eu sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo eu tento te falar Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo, cala minha voz Fazer amor já não me dá pra ver Hoje já não existe um sentimento Eu não sentia nada Só fazia por fazer A verdade com o outro está o meu pensamento Então pra que viver de mentira Se é tudo ilusão E eu não encontrei outra saída Não chore não Por isso eu tomei essa decisão Agora, turma do dinheiro, canta! Desculpe, amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora A mala já está lá fora Que o nosso amor já acabou Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe um sentimento Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade com o outro está o meu pensamento Então pra que viver de mentira Se é tudo ilusão Eu não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Deixa baixo, boy! Desculpe, amor Não foi minha culpa Não foi minha culpa Eu vou embora, amor Que o nosso amor Que o nosso amor Desculpe, amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora A mala já está lá fora Que o nosso amor já acabou Poxa vida Só sobrou seu batom Na camisa E os meus olhos vermelhos No espelho Já fui mais feliz Mas desde o sujeito Por que cada vazia Não sei mais se é doido ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Tói demais Tói toda essa dor Parece ter vazio Pra completar ainda o todo vermelho Sem dinheiro Sem dinheiro pra beber Como eu vou te receber Eu tô pra pior Eu tô só o pão Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô pra pior Eu tô só o pão Hoje a vida Só sobrou seu batom Na camisa E os meus olhos vermelhos No espelho Já fui mais feliz Só que casa vazia Não sei mais se é doido ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Tói demais Tói toda essa dor Parece ter vazio Pra completar Deixa a boy canta do parceiro Sem dinheiro Sem dinheiro Como eu vou Eu tô na pior Eu tô só o pão Sem dinheiro Sem dinheiro Pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Alô, Grace Não vou virar Não vou virar a página O que o certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade E nem vontade E nem vontade De ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem sentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer ir E vai querer ficar Não adianta me sentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a minha própria E vai querer ficar, e vai querer ficar Vê se para com esse pai e volta Rocha! Não quero sentir saudades, e nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Deixa o boy! Solta o boy! Não adianta nem tentar, não vai ter volta Não adianta nem tentar, não vai ter volta Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a minha própria E vai querer ficar, e vai querer ficar Vê se para com esse pai e volta Não adianta nem tentar, não vai ter volta Chorada boy! Chama boy! Eita maravilha! Segura, 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 segura! Segura! Ficada e maquiada, sai espalhando ilusão Ela é mais que vício, gelo de tia em cama Ela é louca na cama, repite falando o que ama O que ela tem de bebida, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde, mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor, vem e pode me iludir Volta amor, volta amor, eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor, vem e pode me iludir Volta amor, volta amor, eu te quero mesmo assim O que ela tem de bebida, tem de bandida O que ela tem de gostosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde, deixa baixinho boy Mas eu quero ela pra mim Volta amor, vem e pode me iludir Volta amor, eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Volta amor, eu te quero mesmo assim Te quero mesmo assim Por que você me enganou? Me disse que não conhecia Aquele cara que você falou Na academia, quando ele te olhou Eu senti você fria Você tentou desvazar Mas o seu olhar te confinou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do teu lado Cara de pau Se eu era o seu amigo ou o seu namorado Ele te beijou Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me unhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou do teu lado Cara de pau Alguém perguntou se eu Se eu era o seu amigo ou o seu Deixa ser gif boy Ele te beijou Meu Deus, eu tô doente Não teve como esconder Não teve como esconder Não teve como esconder Ele te beijou Meu defeito é te querer demais Ele te beijou na minha frente E você deixou, meu Deus, eu tô doente Falando baixinho, no seu pé, no ouvido E depois me olhou, só pra mexer comigo Porque você me enganou Porque você me enganou Bora! Essa música é uma declaração de amor Leocdmoral.com Pra quem arrumou um grande amor aqui nessa festa Essa é a hora de se declarar E dar aquele beijo bem gostoso com muito amor O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E meu amor é seu Aí vamos gravar a sonha Rádio de filha O começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me procuro Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero Hoje eu quero Agradeço a Deus Canta do mar do Geru Sei que hoje eu sou Com uma força, um amor me chamando Com uma força, um amor me chamando Com uma força, um amor me chamando Não tem esse que não chora Não tem esse que não chora Troquei Tava tentando Eu amar alguém Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo De uísque O gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse que não chora E traz aí pra mim Um copo De uísque O gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse que não chora Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu E traz aí pra mim Um copo LeoCDMoral.com Saber que ela está com outro E traz aí pra mim Um copo De uísque O gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Rocha boy E traz aí pra mim Um copo De uísque O gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse que não chora Chora e não Não vai tirar foto agora Bora Corre e bate a porta E chora que não vai embora Ainda está com outro Ainda está do mesmo jeito Perdoar Mais tarde Mais só dessa vez Mais só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Cobarde a gente Descubir Eu prefiro que sempre Fique aqui Que aos poucos Eu vou mudando E me adaptando Eu trago tudo Tudo, tudo Já não me deixarei É E a espera de você Já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar Mas tá difícil Mas só Deixa o povo cantar Bora Mas só dessa vez Aquela brasa especial As tops de Rio Real Aline Rodrigo Dari Samara E Aninha Obrigado Rio Meninas E aos poucos Eu vou LeocdMoral.com E me adaptando E me adaptando Mas só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Faz a gente discutir Eu prefiro que você fique aqui Que aos poucos Eu vou mudando E me adaptando Eu troco tudo Tudo, tudo, tudo Já não te deixarei Corre, entre, bate a porta Volta Eu sou logo, música nova Passei na frente da sua casa e não te vi Bateu a saudade, aí eu não te esqueci E vou te esquecer A voz e o coração foi mais forte, então insisti Até que valeu a pena, dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Aí sumece comigo, me deixa assim sem ação, na contramão Meu peito arde feito brasa, queimando em desejos Lembrando dos seus beijos, eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imagina Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, tremei meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, com vontade de beijar seus lábios cor de mel Dez segundos Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Aí sumece comigo, me deixe assim sem ação, na contramão Queimando em desejos, eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imagina Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, tremei meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, com vontade de beijar Eu te vi, com vontade de beijar Eu te vi, estava maravilhosa como imagina Eu te vi, com vontade de ver Eu te vi, com vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi, tremei meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, com vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi, tremei meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar, seclar nos pôr de mel Chama, boy! Agora é hora pra virar o copo, velho! Eu quero cachaça, quero arrecer, pra esquecer o amor dessa conjeita Pago dobrado, pra quem disser, a fórmula certa pra escrever essa mulher Sete da manhã estou chegando em casa, na minha mão um copo de cachaça Mas a realidade agora vai doer, quando eu entrar no quarto que não vê você Eu quero cachaça, quero arrecer, pra esquecer o amor dessa conjeita Pago dobrado, pra quem disser, a fórmula certa pra escrever Pago dobrado, pra quem disser, a fórmula certa pra escrever essa mulher Pago dobrado, pra quem disser, a fórmula certa pra escrever essa mulher Pago dobrado, pra escrever essa mulher Pago dobrado, pra quem disser, a fórmula certa pra escrever essa mulher Pago dobrado, pra esquecer o amor dessa conjeita Pago dobrado, pra quem disser, a fórmula certa pra escrever esse mulher Pago dobrado, pra brigar esse mal Nordico Quero deixar a canela em si, vai esquecer o amor dessa sujeira Pago do braço pra quem disser, a fórmula certa pra você Cheguei na balada, já fui a rosa, teve o que já tô na caixada E aquela vez já pensando em você, sabe que tem ruim Mas eu tenho tudo fazendo o que fez seu prazer Ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada, já fui a rosa, teve o que já tô na caixada E a cabeça pensando em você, sabe que tem ruim Mas eu tenho tudo fazendo o que fez seu prazer Deixa a voz, deixa a voz, deixa Eu quero cachaça Mas esqueci o amor dessa sujeira Eu quero cachaça Eu quero receita O amor dessa sujeira Eu quero cachaça Aquela receita Mas esqueceu o amor dessa sujeira O pago dobrado pra quem disser, a fórmula certa vai me ser essa mulher Eu quero cachaça 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 Eu quero cachaça